Fala, galera! Aqui é o Guilherme. E eu sou a Paula. E hoje a gente vai falar sobre o que um desinfetante pode causar num país. O filme de hoje se chama Collective. Foi indicado ao Oscar em duas categorias e é dirigido pelo Alexander Nanal. Como consequência de um trágico incêndio em um clube romano chamado Collective, as vítimas de queimadura começam a morrer em hospitais devido a ferimentos que não são fatais. Uma equipe de jornalistas investigativos entra em ação descobrindo a corrupção em massa do sistema de saúde e das instituições do Estado, abordando questões sobre propaganda e manipulação que até hoje afetam não apenas a Romênia, mas também sociedades em todo o mundo. Esse é um filme muito investigativo. A gente acompanha fatos reais sobre um tema que a princípio é bem específico e bem pontual, mas ele vai tomando proporções nacionais e até mundiais. Nesse sentido, ele se parece muito com um documentário da Netflix chamado Icarus. Ele é super legal, indico muito que vocês vejam também. Que é essa estrutura que parte de um ponto de princípio bem pequeno e se expande para uma coisa que a gente nunca imaginaria. Documentários desse tipo são ótimos porque ele prende espectador, a gente fica muito interessado na história. E a cada ato aqui do documentário é acrescentado mais uma informação chocante. E elas não param de aparecer durante o documentário. E a gradação do tamanho do problema é construída de uma maneira perfeita. Há muitas informações do documentário, só que ele consegue organizar muito bem. O documentário ganha muita importância porque ele tem acesso a espaços muito privilegiados de informação. Isso vai desde as primeiras cenas em que a gente acompanha o fogo na boate em cenas reais até acompanhar a vida de perto do ministro da saúde da Romênia. E falar nisso, essa cena da boate que é filmada através do celular é chocante e a gente fica já com o estômago embrulhado logo no início do documentário. O fato do documentário ter muitas dessas cenas reais gravadas por pessoas normais que passaram por desastres, catástrofes, faz com que esse filme seja muito, muito, muito pesado. Porque ele é muito realista. Ele trata de um tema muito delicado que é o colapso de um sistema de saúde. E ele faz isso através de imagens de seres humanos sofrendo. O objetivo central desse documentário é mostrar até que ponto pode se desenvolver dentro do Estado um sistema de corrupção e quantas vidas ele pode afetar. E o documentário consegue entregar uma conclusão muito boa e muito clara sobre isso. Eu acho legal também nesse documentário como coisas pequenas do nosso cotidiano podem fazer tamanha diferença a nível nacional. Nesse caso aqui, a gente parte de um ponto muito específico, que é a diluição de desinfetantes hospitalares. E a gente acaba acompanhando prisão de diretores, um colapso do Sistema Nacional de Saúde. O filme também conta a história de uma das vítimas da boate collective, paralelamente a toda a questão investigativa. Eu achei muito legal, mas eu gostaria de ter visto mais um pouco da vida dessa sobrevivente. Mas antes da gente falar desse filmaço aqui, não se esqueça de se inscrever, por favor. Isso ajuda muito a gente. Deixe seu comentário se você já viu o documentário, se você gostou, se você não gostou. E deixe seu like também. A gente também está nas redes sociais com conteúdo exclusivo. A montagem do documentário é muito bem feita. Ela não deixa o filme cair num espaço cansativo em nenhum momento. Uma hora a gente acompanha os jornalistas, outra hora a gente acompanha o governo, outra hora a gente acompanha os sobreviventes. E o que eu achei muito legal aqui é que a gente consegue ver lados distintos de uma mesma história. Enquanto a gente acompanha no início, principalmente, uma oposição investigativa, que é a dos jornalistas, depois a gente vê o lado do Ministro da Saúde, que também é muito compreensível. O documentário serve também como uma espécie de coroação ao bom jornalismo, né? Realmente a imprensa aqui tem um papel crucial para a sociedade. E vale dizer que toda essa investigação começou a partir de um jornal esportivo, para a gente ver como é importante que a imprensa tome a iniciativa justamente de cobrar do governo, de fiscalizar o Estado, de certa forma. O final do documentário é bem pessimista, dá a entender que o caso ainda está rolando e que não teve uma conclusão. A gente até pesquisou, mas a gente não conseguiu achar. Eu acho que o final, seguindo toda a lógica do documentário, ele é muito realista. Afinal, a gente está falando de um colapso nacional, não tem como resolver isso em duas horas de filme. Collective é um documentário que se torna político com o seu decorrer, além de cumprir um papel social que serve de alerta para todos nós. Bom, eu vou dar a nota 8,5, eu acho que é um documentário brilhante e pode até pintar ali no Oscar. Eu vou dar a nota 9, eu achei muito importante esse documentário, para mim foi uma denúncia muito bem feita de um sistema corrupto. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima e tchau, tchau!